E aí meus amigos, programa Hora da Pesca, dessa vez embarca aqui no Pantanal, na pousada Reserva do Pantanal. Ano passado a gente esteve por aqui, gravou um programa super legal e a convite do nosso amigo Gustavo, a gente voltou pra cá pra gravar outro programa. Trouxemos alguns amigos também pra poder participar dessa pescaria com a gente. Hoje é o primeiro dia de três dias de pesca. E como aqui no Pantanal não dá pra gente decidir o que é que vai pegar, eu te garanto que vai ter diversidade. Vamos pegar de um tudo. Descer pra água, vamos testar minhocosu, coquinho, caranguejo, tá tudo lá dentro do barco só esperando. O pessoal já tá lá embaixo montando todo o material. Quem vai guiar pra gente de novo é o Pio, aquele cara super engraçado do ano passado que tava com a gente. Eu e o Rari Sontra já dei uma conversada aqui com ele, montamos o material, alinhamos tudo. Ele falou que tá saindo muito peixe, que o peixe tá alimentando, o peixe tá ativo. Deu uma chuvinha ontem à noite, o tempo tá até nublado agora. A gente acredita que o peixe vai tá comendo hoje bem legal. Então não levanta mais a cadeira porque tá no ar, hora da pesca. A gente acredita que tá no ar, hora da pesca. A gente acredita que tá no ar, hora da pesca. A gente acredita que tá no ar, hora da pesca. A gente acredita que tá no ar, hora da pesca. E aí sim, Pio, velho. Quer que tire essa vara maior aqui também pra poder trabalhar? Peraí, deixa eu tirar essa daqui e tirar a outra. Já começou ganhando de mim, cara. Rapaz, é bonito, hein? Essa aí é grande, menino. Tá dobrando. O bom da briga do Pacu é comer um peixe redondo, cara. Na correnteza ele dobra a força dele. Mas é bonito, Pio. Menino, velho, tá cortando a linha. Briga. Peixe é seu, pode brigar. Pode brigar. Pode brigar que o peixe é seu. Vou só te auxiliar aqui, te ajudar a tirar ele. Você sabe que da outra vez que a gente pescou, nós ficamos no zero a zero na catinha de Skol, né? Dessa vez agora nós temos que desempatar a catinha de Skol. Quem vai ficar com ela? Eu vou pular lá pra frente. Tem problema? Tem não, pode passar. Passa por aqui. Passa por aqui que eu acho que vai conseguir. O menino! Pegou no quê, Pio? Foi no caranguejo? No coquinho. No coco? É. São duas isquias que a gente tá usando diferente pra pescar o Pacu e o Piau. O caranguejo, que a gente usou da outra vez, e dessa vez a gente trouxe o coquinho também. Que é uma fruta nativa pra eles aqui, cair na água. Tá indo pro mato? Vai pro mato. Quer que solte o barco? Messia, pega pra mim, por favor. Pera aí. Deixa eu te ajudar aí. Solta o barco pra correr lá de lado. Deixa eu levantar essas varas aqui. Saiu, saiu, Pio. Vai não, vai não, vai não. Tá brigando pra voltar pro mato. O peixe é esperto, cara. É a chance que ele tem é correr ali pra dentro do mato que ele vai conseguir fugir, né? Aí tem que tentar ser mais esperto que ele. Toma, meu amigo. Toma aqui. O problema é seu. Você pegou, você se vira. Oh, bicho bonito, rapaz. Olha o tamanho desse Pacu, cara. Tá no cesto, viu, véi? É nóis, Queirós. Cara, só tem uma tristeza desse Pacu ter entrado nessa vara. Se entra nesse mulinetinho, meu amigo. Ia ser uma gritaria de tomada de linha. Vamos lá. Vamos levantar aqui pra tirar o bonitão. Não se bata não, pra facilitar, cara. Pera aí. Pera aí. Pio, como você que pegou, você que vai mostrar ele pra câmera e vai soltar, tá bom? O problema é todo o seu agora. Vou dar a vara aqui. Pode deixar que eu guardo pra você. Calma, bichão. Calma, calma. Vamos soltar ele. Calma. Mostra o bichão pra câmera aí pra gente devolver ele pra água. Devolver ele pra vida. Aí. Bonito, hein, cara? Meu Deus. Esse bicho aqui é lindo, ó. Rapaz, obriga boa. Obriga gostosa. Devolver pra água, Pio. Vamos atrás de peixe, moço. Vamos atrás de peixe. Põe duas mãos aí. Dois palmas e pouquinhos. 54, 55 centímetros. Bonito, viu, cara? Que briga gostosa. Vai, Pio. Pode soltar do lado aí que aí o raro consegue mostrar direitinho. Volta pra vida, Pacuzinho. Dê felicidade pra outro. Rapaz, não é possível. Essa é a paixão de quem faz o que ama, viu? É a paixão de quem faz o que ama. Vai embora, Pacu, velho. Vai embora. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Toda vez que a gente vem aqui, um aprendizado novo. Essa do coquinho mesmo, a gente ainda não tinha usado. E eu dei uma de teimoso já com ele. Eu falei, não, vou continuar no caranguejo, porque da outra vez eu peguei o caranguejo, mas tá saindo agora no Pacu. Vamos voltar lá, encostar, ver se a gente pega mais um, né? Vamos lá. Da outra vez eu perdi a caixinha. Dessa vez eu vou levar a caixinha. Aqui não, Piau, velho. Aqui não. Toma linha, molinetinho. Venha pra cá. Venha pra cá. Ó, uma dica pra vocês. Você veraco na pescaria. Nós tava pescando lá do outro lado. Olha aqui na frente quem é que tá pescando com a gente aqui, ó. O pessoal começou a pegar Piau, pegando Piau, a gente escutando só os gritos. Eu falei, Piu, vamos vazar pra lá, moço. Aí o Piu ainda falou assim, rapaz, é vergonhoso pescar do lado do povo. Foi vergonhoso? Nada. Vamos pra lá. Vergonhoso é não pegar. Já entrou o primeiro. É bonito, hein, cara? Peraí, vem pra cá. Me ajude, bichão. Me ajude, bichão. Saiu já, Dudu? Obrigado. Bebe água, varinha. É o pacu, hein? Pacu, cara. Não é nem Piau, não, hein? Pacu. Vai, toma água. Toma água. Ano passado, a pescaria que a gente fez aqui de Piau foi com esse equipamento leve também. Esse ano eu já deixei ele pronto lá. Afiar a ponta da vara, deixei tudo prontinho pra poder fazer a pescaria. Com equipamento bem reguladinho, você tem um prazer absurdo em fazer uma pescaria dessa. Bebe água, varinha. Cansa o bicho. Vai, Piu. Incesta. Incesta, Piu, velho, que eu vou ganhar essa catinha de Skol. Deixa eu soltar aqui. Você solta o anzol aí pra nós, Piu? Já que eu te ajudei daquela vez, você me ajuda dessa. Deixa eu segurar aqui. Cadê o alicate? Eu acho que solta na mão aqui, não, Piu? Se girar o anzol, só sei que eu acho que ele solta. Poxa. Aí. Gira o anzol ao contrário, só que eu acho que ele... Peraí, segura aqui, Piu. Deixa eu pegar o alicate aqui pra nós fazer direito. Vamos fazer besteira. Cadê meu alicate? Eu acho que esse aqui dá, Piu. Eu acho que dá pra fazer força, pra soltar. Segura aqui. Gira aí pra ver se solta. Não, pode deixar. Tá solto. Custou sair, mas soltou. Bonitão, cara. Pacuzão já bonito já. Seu um quino e meio, mais ou menos. Volta pra água, bichão. Vai pra água. Tava tirando peixe aqui. Tinha gente ali no outro barco comentando que tá dando sorte pra gente. A gente não paga a sorte que os outros dá, não, viu? Nós que pegamos peixe. Segura aí, quando eu voltar, é com mais um bruto na tela pra vocês. Eu tenho que mandar de lá, então, isso aqui diz que é pra... Opa! Opa, papai! Roubamos a sorte dos cavas. Quem pega agora é nós. Será que agora é Piau, Dudu? Piau, boiola, Piau. Vem cá, bichão. Vem cá, bichão. Vem cá, bichão. Dobra a varinha. Tá nadando a favor do parco. Me ajudou. Buru, buru, por aqui mesmo. Grande. Grande. Vai. Segura, Piau, véi. Toma ali, ó, fialzinho. É por isso que eu gosto do tal do mulinete, menino. Esse barulhinho é o mió do Brasil. O miózinho que tá tendo. Vem. Vem. Tá pego. Como diria meu amigo Igor Radá, é peixe demais, meu amigo. É peixe demais. Levanta aí, Piau. Deixa eu te ajudar. Olha os dentinhos dele. Dá aqui. Aí. Opa. Segura pra você não se machucar, cara, senão você vai cair. Tirou? Vem cá. Deixa eu te mostrar aqui de pertinho. Olha os dentinhos dele, a boquinha. Tem uma sobrinha nossa lá em Brasília. Sobrinha não. Na verdade é a minha prima, ela. E o apelido dela é Boquinha de Piau. Amandinha. Esse aqui é pra ser, Amandinha. Deu jeitinho a boquinha dela, cara. Coisinha mais linda do mundo. Bora, Piauzão? Ainda me deu um tapa pra sair. Vou atrás do maior. Pio, deixa eu te contar um negócio. Dois a um, viu? Por enquanto. Tô ganhando a catinha. Tô ganhando a catinha. Aí, Pio, véi. Voltamos pro empate, hein? Dois a dois na catinha. Catinha de escola. Esse aí foi na minhoca, Pio? Na minhoca ou no caranguejo? Engraçado, tá batendo com tudo, cara. Pegamos já no caranguejo, pegamos no coquinha. Agora tá batendo no miocu. Deixa eu tirar o meu aqui pra te ajudar, Pio. Vou falar um negócio pra vocês. Do jeito que tá saindo peixe aqui, bem provavelmente, hoje até nonatinho, vai pegar uns piaus aí. Pegar mais uns três. Nonato vai atrás dos piaus dele. Venha. Piauzão, grande. Bonito, ó. E toma linha, menino. E toma linha. Traga o bicho, Pio. Traga o bicho. Oh, quase. Dá banho em nós, Piau. Nossa senhora, esse é grande, hein, Pio? Esse é grande, menino. Rapaz do céu. Peraí, deixa eu te ajudar. Levanta aqui, segura ele aí que eu solto o anzol. Segura ele aí. Aí. E tá pegando em todos os anzóis. A gente testou também o anzol, colocou maior, menor. Tá pegando em todos, cara. Ele não tá aliviando, não. Mostra lá, pessoal, Pio. Esse é bonitão, hein, cara? É complicado. Eu empato com o Pio na quantidade, mas no tamanho ele ganha toda vez. Esse foi banho, meu amigo. Pio, vai. Catinha. Vamos embora, pegar mais vinho. Pio, vai. Pandela. Vai. Padra. Sai. O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Os caras desde o ano passado pescaram com a gente Toda vez eles arrebentam Como eles estão na água 24 horas Eles conhecem os pontos todos Onde você vai conseguir pegar peixe Você não fica queimando vela Rodando o rio à toa É parar e pegar É uma super pescaria Eu te convido a vir fazer Entra lá no site Procura Manda uma mensagem lá pra gente Eu consigo te explicar tudo A gente escolhe a melhor data Desce pra cá Pra você fazer essa pescaria sensacional Que a gente tá fazendo Te espero aqui da próxima vez Opa Aqui não Aqui não Agora não perco não Só deu tempo do Pio tirar o cachara dele E já entrou um Agora não Era pra ter feito o dublê Não deu certo daquela vez Mas agora vem E é piau E é piau hein Já levantou Toma linha bruta Vem pra cá Não vai apagar o pé não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu vou te falar um negócio Esse ponto aqui Tinha que ser nosso Esse pessoal tá aí Atrapalhando a gente Era pra nós tá pegando Muito mais peixe Tá na hora De nós mandar eles embora Tá no sexto Chegaram no primeiro É Dudu Ih tá bem no beicinho Ele também tá quase soltando Levantei ele aqui Pegou? Aí ó Tá vendo? Toda vez que a gente Pega vocês pegam A gente tá dando sorte Pra vocês Esse é menorzinho Mas tá valendo Dentocinho Dentocinho Vai embora Quero pegar um maior Vai embora Vai embora O que eu quero é um grande Bora moço Se não botar Coloca um copinho de ouro de par Rapaz Se não botar um copinho de ouro de par Pra mim aí Eu vou furar esse barco Eu vou trazer amanhã um ouro de parzinho Foi uma boa ideia Aquela garrafa que você ganhou Bota um moitinho de ouro de par Com um gelinho Começa a usar os presentes Lembrei Opa Entrou amigão Entrou Levanta Pio Levanta Pio Piau hein Piauzão Piauzão Vem pra cá Bruto Vem cá Cabuto Rapaz E nós estamos pescando aqui Chuva tá só dando a volta Tá só dando a volta O ventinho agora começou Já deu uma serenadinha Já em cima da gente aqui Vem cá Vem cá Vem cá Esse ainda é pequeno também Pio Mas é brigador Menino Mas é brigador Deixa eu afogar ali Aqui Pio O ventinho tá chegando Daqui a pouco a água vai cair Mas vai ter que correr daqui a pouco Tá vindo com força Não tá Dudu? Dudu é a nossa majucoutinha Aqui do Pantanal Menino Onde ele falou que vai chover Chove Peraí Deixa eu segurar ele aqui Você tira pra gente aí Por favor Com anzol Pio Vocês estão escutando o vento Aí no microfone né Tá chegando e tá chegando Com força Acho que com o outro é melhor Não Pio O outro alicate Porque pegou bem No canivetinho dele Tá querendo fazer Dublê assim Aí coisa Eu acho que é melhor Pra tirar Aí Pequenininho Mas tá valendo Peixe na linha Bora ver se a gente Pega uma antes Da chuva chegar Vai lá bonitão Vai lá bonitão Os piauzinhos Tá dando mais banho Que os paca Na Amazona Tá doido Olha o Pio Perdendo um Pega aqui Pra nós fazer o dublê Pega aqui Pra fazer o dublê Sabe o que era bom Dudu Pra fazer sashimi dele Pra ficar top Não Se quiser fazer também Não sei como é que vocês fazem aqui Como vai fazer o sashimi Lá na pousada Tirar o filé dele agora E botar no gelo Na sacolinha no gelo Aí fica o ouro Porque se deixar ele aqui Ele vai endurecer a carne Mas você que faz Eu não sei como é que é Trabalhou no que fecharia Umas 35 É irmão Tô ligado Isso é o cara Eu gosto demais de ser Como que é esse O cara é golpista Isso é um falso Pacu Pacu É Pacuzinho Pacuzinho Isso aqui é dublê Menina Eu tirando a vada Eu fui tirar a vada Pro pio tirar o pacu dele Entrou Acho que é pequenininho Não é grande não Vem cá Pequenininho Um piau e um pacu Perfeito pra gente Poder encerrar o programa Vem cá pequeno Vem cá pequeno E eu vou te falar Dessa vez a gente Não vai encerrar Por falta de vontade De pescar não É por necessidade Que a chuva aqui Tá chegando Maju Dudu Já avisou ali Do outro barco Falou que vai cair água Não tem que correr da chuva Porque a pousada Ainda tá uns 20 minutos daqui Por conta do material De filmagem Pra não tomar um banho também Deixa que eu tire aqui Pio Pode tirar o pacu Cuida aí Que eu cuido aqui Não vai pra nós Soltar juntos Não vai pra nós Soltar juntos E o bom que ainda pegou A diversidade Temos dois diferentes Mostra pra cá Pio Pessoal vê Vamos lá que bonito Pacuzinho e piauzinho Pra fechar com chave de ouro Bora Bora Pio Fazer a parte mais bonita Da pescaria Vai os dois juntos Pio Valeu meu parceiro Galera Esse é o final Da nossa pescaria Aqui na reserva do Pantanal Pescaria com material leve Que a gente tinha proposto Pra vocês no começo A gente vai passar Três dias Que a gente vai passar Na pousada Esse é o primeiro dia De pescaria Geralmente quando a gente Vai gravar um programa A gente tira três dias Pra fazer um programa De três dias E mostrar pra vocês As melhores cenas Por incrível que pareça No primeiro dia de pesca Já deu um programa A gente pegou muito mais peixe Do que foi mostrado pra vocês Mas não dá pra mostrar tudo E vamos embora Só por conta da chuva Amanhã a gente vai voltar Pra água pra pescar E quando sair o próximo programa Eu te aviso Se inscreve lá no canal do Youtube Aí você já assina Clica lá no sininho Da notificação Aí toda vez que sair Algum programa novo Você fica sabendo Inclusive os próximos Que vai sair aqui Da reserva do Pantanal A todos que nos assistiram Até agora Eu fico muito grato Fiquem todos com Deus E até o próximo Hora da Pesca E até o próximo E até o próximo